Mais um, mais um, mais um, mais um A muda que não tá nem aí Ele tá arrumado em se divertir E ela só nos liga o cinema e o computador Quero ver, galera! Tem dia que a vela e o fera Voariam no final Um belo casal Hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja, os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A vela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja, os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A vela e o fera, isso que é amor Quem queria que a vela e o fera Voariam no final E ele lê romance, vê filme de terror A vela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja, os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A vela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade A vela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade E ele lê romance, vê filme de terror A vela e o fera, isso que é amor A vela e o fera, isso que é amor A vela e o fera, isso que é amor A vela e o fera, isso que é amor A vela e o fera, isso que é amor A vela e o fera, isso que é amor